E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no canal. Eu não vou conseguir ler o nome dessa música. E hoje vamos reagir ao vídeo, não vai ser amanhã, o At-Bad Gang, devia ir, eu não sei ler o nome da música, tá? Desculpa. Do Miguel Paraíso, provavelmente é uma paródia sobre torcidas, sobre o Benfica, o Sporting, eu não sei. Porque na thumbnail ele tá com a camisa do Benfica e tem uma menina com a camisa do Sporting, então eu não sei o que vai ser. Mas bora reagir, vocês pediram demais, eu demorou um pouquinho pra trazer, desculpa, mas vamos agora ver. Não esquece de seguir as redes sociais, Instagram na descrição, não, conferida lá, Thiago Leonel Tix, que lá eu consegui dar uma atenção melhor pra vocês. Bom, vamos a gente tá aqui na tela, no começo já tá escrito aqui ó, paródia consiste na recriação de uma obra já existente, a partir de um ponto de vista predominantemente cômico. Beleza, go! Vamos lá, Miguel Paraíso! Calma aí! Tá, tá falando do Sporting. Eu nunca ouvi a música original, tá? Tá, 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 tá. Nossa! Nossa, maluco! Nossa, tá muito... Nossa, tá cantando muito, velho! Nossa! Só de novo... Bonita, torcedor do Sporting. Nossa, ia tudo... Nossa! Ah, tá falando do esporte mesmo Bonito casal, hein Bem fica o esporte Tá fazendo uma paródia como se ele fosse Se ele fosse o Benfica falando com o esporte Nossa, essa parte Não, não Nossa Sagres Acabou? Acabou? Não sei se acabou Acabou Bom galera, esse aqui foi o react do vídeo Não vai ser amanhã Wet Bad Gangs devia ir Eu não sei o nome da música Eu não sei pronunciar porque eu nunca ouvi essa música Eu acho Hoje eu já deve ter ouvido, não sei Mas é do Miguel Paraíso, a paródia E bora conversar um pouco sobre a paródia Assim, eu fiquei um pouco concentrado Porque demorei um pouquinho pra entender O que que era a letra O que que era o propósito da música Porque é um pouquinho difícil de entender Mas depois eu consegui entender Só deixa eu dar uma olhada aqui Edição Miguel Paraíso Letra Miguel Paraíso Gravação Valdo E câmera Joaquim Paulo Beleza Pelo que eu entendi Ele é o Benfica Falando com o esporte Que é ela Eu não sei se é a namorada dele Do Miguel Mas Eu acho que é esse daí Tipo, ele é o Benfica Falando pro esporte Que já não ganha anos Título do campeonato nacional Alguma coisinha Não sei se é 16 anos Algo do tipo Vocês que sempre comentam aí Então eu não sei muito bem Eu posso estar falando coisa errada Não briguem comigo Mas é algo do tipo assim O esporte faz muito tempo Que não ganha campeonatos E recentemente Teve uma briga lá O torcedor invadiu Eu não sei na onde lá E acabou saindo jogador E tal Então assim O esporte está passando Por uma fase que Cara É complicado O esporte é muito grande Então Essa fase está passando Cara Acho que Não todos os clubes Mas muitos clubes grandes Passam mano Acho que é fase né Logo logo Acho que o esporte sai dessa fase Mas está complicado mesmo Tem a letra aqui O Possas comentou a letra Eu sei que todos os anos Andas inseguro Porque não festeja Tantos títulos como eu Está falando pro esporte Eu sei que tu sonhas com isso Mas as tuas equipes São um grande pesadelo E isso é porque Eles não sabem jogar a bola Só querem saber de brigas Sempre com as minhas derrotas Festejar não é contigo Ah lá 16 anos foram de ilusão Eu acho que é 16 anos Que o esporte não ganha o campeonato Bom parabéns pra todo mundo Que participou Curti demais da paródia mano Eu acho que Não sei se foi o Miguel que cantou Se foi o Miguel que cantou Mano Cantou demais Quem Se não foi também Quem cantou Ficou muito foda Porque Eu não Eu devo já ter ouvido A música original Eu não sei Eu posso estar falando Coisa errada Eu vou até pesquisar aqui No Youtube Antes que eu Eu acho que eu já ouvi Essa música Já ouvi É do Wetbed Gang Eu já ouvi essa música Mas faz um tempinho de tempo Já E ficou muito boa a paródia mano Eu curti demais a voz Tudo O clipe também Então parabéns a todo mundo Que participou Obrigado galera que mandou Não esquecem Mandem aí nos comentários Sugestões de react Não esquece Seguem as redes sociais Instagram na descrição Tiago Leão Antiques E até o próximo vídeo E tchau Eu espero que não tenha Falado nada de errado aqui Tchau